Você sabe por que existem vários níveis diferentes de autismo? Autismo é um espectro. Isso significa que existem diferentes níveis desse espectro. Mas você sabe o motivo? Hoje você vai entender por que algumas pessoas têm autismo com desafios mais intensos do que outras. E nós vamos desvendar também a relação entre os níveis de autismo e a genética. Eu sou Maíra Gaiato, psicóloga especializada em autismo e neurocientista. O transtorno do espectro autista, ele abrange uma ampla gama de sintomas e habilidades. Essa diversidade faz parte do que nós chamamos de espectro, que inclui níveis variados de comprometimento. Fatores genéticos desempenham um papel crucial nesse processo. Isso por quê? Porque existem vários tipos de autismo. Todo mundo pensa que autismo é uma coisa só. Mas não é. Existem vários genes, centenas deles já identificados e associados ao transtorno do espectro autista. E cada um desses genes vão trazer uma expressão comportamental diferente. Dentro de cada tipo de expressão que cada um desses genes e esses genes combinados com outros genes expressa, ainda tem, dentro de cada um desses tipos, ainda tem o espectro em níveis. Que significa que pode variar desde sintomas muito intensos, que precisam de um nível de suporte intenso, a sintomas que precisam de suporte moderado e a sintomas leves. E às vezes só traços do espectro quando a pessoa não tem o suficiente de pontuação para ser diagnosticada como um transtorno do espectro autista. E nós dizemos que é um espectro ampliado. Muitas vezes nós percebemos esse espectro ampliado em paz quando eles vêm trazer seus filhos para uma consulta e falam Ah, mas quando eu era criança eu também era desse jeito. Quando eu tinha também esse negocinho aí eu faço também. E aí a gente percebe que eles tiveram um ou outro ponto, mas que os genes nos seus filhos, de forma combinada, que formou a genética dessa criança, se expressa de uma forma muito mais intensa, que vem a trazer atrasos. E esses atrasos que são o maior dos problemas. É isso que a gente precisa cuidar, para que essa criança não fique em defasagem em comparação aos seus pares. Esses fatores genéticos influenciam então em como o autismo vai se manifestar em cada indivíduo. E tem genes que são genes, por exemplo, de sintomas de autismo que envolvem um hiperfoco intenso, mas que não tem atraso na fala carregado. Tem combinações de genes que trazem atraso importante na fala. Às vezes, associação com deficiência intelectual. Então, isso faz com que a diversidade seja imensa. Não dá para a gente comparar as crianças autistas, as pessoas autistas, e nem ficar se baseando nos sintomas que outra criança tem para avaliar o nosso filho. Então, muitas vezes os pais, quando descobrem, quando suspeitam de autismo, pensam em alguém que eles conhecem, porque hoje, para cada 30 e poucas crianças, a gente tem um diagnóstico de autismo já feito. E a maioria ainda não é diagnosticada, hein? Mas aí os pais, quando começam a desconfiar, lembram de alguém que eles conhecem, que é próximo e falam, não, mas meu filho não faz essas coisas, é muito diferente. Sim, autistas são diferentes. E é importante lembrar que eles não são incapazes. Eles só têm um jeito neurodiverso de se comportar. A presença de múltiplos genes e a interação entre eles contribuem para essa diversidade imensa no espectro do autismo. Algumas pessoas podem apresentar desafios mais significativos por causa dessa complexidade genética, enquanto outras podem ter formas mais leves de transtorno do espectro autista. Entender que existem vários níveis de autismo e que a genética é um fator importante pode ajudar pais e profissionais a oferecer suporte mais adequado. E não se esqueça também de que cada indivíduo é único e as suas necessidades também são diferentes. Se você achou esse vídeo esclarecedor, curta e compartilhe com pessoas que possam se interessar. Quer saber mais sobre a ABBA e como ela pode te ajudar? Aproveita o mês de aniversário do Instituto Singular e confira nossos cursos. Tem dúvidas ou experiências para compartilhar sobre o tratamento do autismo? Que bom, coloca aqui. Confira também o nosso atendimento online para receber de forma remota o acompanhamento padrão ouro do meu instituto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.